É impossível hoje resumir o nosso processo criativo. Meu nome é Marlon Rosa, sou gerente de design de produtos da Olympus. Para criar esse modelo, nós imaginamos um material orgânico, com aderência e macias em toda a superfície, semelhante aos tentáculos do povo. Isso funciona como os sensores do solo, e a aplicação desses conceitos no tênis trazem o máximo em conforto. O processo de desenvolvimento das primeiras maquetes foi todo feito à mão. Tanto a silhueta quanto esses pequenos blocos circulares que envolvem todo o solado, eles foram recortados, posicionados e colados individual e artesanalmente. Inspirado no design inteligente da natureza, esse é o molécula. Olympus, feito por mãos brasileiras para os pés brasileiros.